Ela vem girar sobre a barra é tarde e fogo Toma conta meu amigo, toma conta camarada Que mexeu com essa moça, ela sai bem parada Toma conta meu amigo, toma conta camarada Que mexeu com essa moça, ela sai bem parada Toma conta meu amigo, toma conta camarada Que mexeu com essa moça, ela sai bem parada Toma conta meu amigo, toma conta camarada Que mexeu com essa moça, ela sai bem parada Ela é Maria Navalha, tá no carro, ela mora Mulher da noite, mulher do dia, mulher de qualquer hora Ela é Maria Navalha, tá no carro, ela mora Mulher da noite é mulher do dia É mulher de qualquer hora Laroyê, laroyê o Exu Laroyê, laroyê o Exu Laroyê, laroyê o Exu Laroyê, laroyê o Exu Laroyê o Exu